Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje tá batendo papo comigo aqui, eu sei, inusitado, é o Tiago Campos, ele é especialista em, eu vou, pra não errar, em Martelinho, é Martelinho, não é Martelinho de Ouro, né? Martelinho, Martelinho de Ouro. Martelinho de Ouro. Conhecido como Martelinho de Ouro. Agora você vai entender, porque Martelinho de Ouro, você vai entender já durante esse papo aqui, eu conheci ele, você vai ficar impressionado que esse cara, a boa vida que esse cara leva fazendo esse trabalho. Cara, obrigado você ter vindo aí. Obrigado eu, tô aí à disposição. Cara, tô muito curioso, cara, e a galera aí também tá curiosa pra saber. Vamos lá então. Toda, o especialista, também tem um termo em inglês, né, que é PDR. PDR, isso, é uma linguagem em desamassar, conserto de veículos, em várias maneiras, né, mas o Martelinho, o PDR, é desamassar sem identificar a pintura do veículo, manter a pintura do veículo original. Galera, esse cara viajou o mundo fazendo isso, viajou o mundo, você já vai descobrir como é que foi toda essa trajetória, como você começou, viaja, entra no Instagram dele, ele tá aí na descrição, mas não entra agora, já, já. Você já vai dar uma olhada lá, os países que ele circulou fazendo esse trabalho. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui do patrocinador, que é a Gebraidot. Se você tá precisando aumentar o faturamento da tua empresa de forma exponencial, não é nem, mesmo que você seja eu empresa ou uma empresa com um quadro comercial gigante, não importa. ninguém dá bola pra parte comercial da empresa, se preocupa com marketing, se preocupa com um monte de coisa, mas na hora de vender, você precisa ter um processo de vendas alinhado. E se você precisa fazer isso com urgência pra você vender mais e conseguir crescer o seu negócio, angariar riqueza e ter tranquilidade no seu futuro, conheça a Gebraidot. É do Gabriel Braidot, ele é meu amigo há muitos anos, eu sei o trabalho sério que ele tem, é a veia educacional, ele não é guru de internet, vendedor de curso, que tá só preocupado em ganhar dinheiro, nada disso. É uma questão que ele faz isso por amor, pelo tesão de espalhar a palavra. E o mais legal, ele tá trazendo, aliás, ele já trouxe, tá? Ele é o único licenciado do Gran Cardon aqui no Brasil, ok? Então ele tá trazendo esse tipo de conteúdo pra você aprender e ficar ainda mais potente. A gente não sabe quem é o Gran Cardon, dá um Google aí, você já vai descobrir rapidinho o peso que tem, ele é o único licenciado. E por conta do Curitiba Podcast, ele tá dando meia hora de consultoria gratuita com ele mesmo, não é com a equipe, é com ele mesmo. Então vai ali no link da descrição, QR Code na tela e marca esse papo com ele. Só essa consultoria de meia hora, eu garanto pra você, vai ser seu melhor mês de vendas e depois ele tem os serviços que ele aplica, que é a mentoria, tem curso online, tem tudo. Vai adequando com o teu bolso e com os teus objetivos, tá bom? Recado dado, bora aqui pra esse papo com mega martelinho de ouro. Nossa, ficou meio, foi um negócio, martelinho de ouro, mega martelinho. Com o Thor, o Thor, do martelo Thor. O Thor, tem quase martelo Thor lá. Vamos lá, só que eu deixei a galera curiosa aí. Quantos países você já viajou fazendo esse serviço? Cara, nunca parei pra contar, mas Austrália, México, Argentina, França, Espanha, foi uns 10 países já. Caramba, isso é sempre vai. Nem todos a trabalho, mas muitos de passagem, né? Ah, tem que resolver documentação, então a gente tem que ter documento pra trabalhar, enfim. Mas já passando por muitos países, foi uns 10 aí. Cara, e como é que você chegou nesse nível de trabalhar, nível internacional? Cara, é uma curiosidade, porque ninguém imaginaria que esse trabalho te daria uma expansão global dessa forma. É, todo mundo me pergunta assim, eu falo, cara, mas legal, você trabalha, viaja o mundo e tem essa... Essa profissão, ela proporciona isso, né? Então, eu sou muito grato e fico muito feliz porque eu tenho um reconhecimento. Você viaja o mundo inteiro fazendo o que você, no caso, é o que eu mais gosto. E, cara, é maravilhoso. Você vê um carro todo danificado, né? Então, isso é uma profissão que tem muito valor. Você vê um veículo assim que ele tá destruído, você fala, cara, não tem... Será que isso aí volta? Volta. Né? Então, tanto é que já venho... Eu tenho uma formação chamada Dent Wizard, né? Isso aí vem lá de trás já e tal. Já venho de família, eu aprendi, né? Com um técnico. Mas o que é? Peraí, mas o que é isso? Dent o quê? Dent Wizard. Tanto é que a galera fala, é o mágico do amassado. Ah, sim. Porque você olha o carro assim, o cara fala, não, você não vai conseguir voltar esses amassados. Ou um granizo, carro extremamente danificado, né? Que é o foco do Internacional é isso. Como você vai pro exterior... Pra pegar a granizo. É só granizo. Não é amassados de batidinhas de street, que a gente chama, né? Que é batidinha de porte e tal. E tudo começou que... É, só quero saber como é que você chegou aí. Foi o começo até chegar nesse nível. Então, inicialmente, né? Eu aprendi, né? Isso aí foi coisa de pai pra filho. Meu pai passou todo o conhecimento pra mim. E daí eu era muito novo, né? Nos meus 16 anos, eu sempre fui apaixonado por carro, moto. Minha vida é isso. Me dediquei sempre, né? Na minha profissão, na minha carreira, é nisso. E daí eu fiquei 6 anos trabalhando pra ele, né? Depois eu falei, cara, eu vou solo agora. Quero seguir minha carreira agora. Aí... Mas teu pai era aquele martelinho de olho de bairro, assim? De ter uma oficina? Não, não. Ele viajava pro exterior também. Ele também já fazia. Ele já fazia. Ele já fazia. Em 96, ele aprendeu, né? Aí eu tive a oportunidade. Daí, aos meus 16 anos... Em 96, ele aprendeu. Aí, aos meus 16 anos de idade, ele passou o conhecimento. Daí, fui trabalhando e tal. Fui indo, fui indo. Daí, tanto é que eu fiquei 6 anos com ele. Trabalhando... Daí, no caso, nós trabalhamos... Na época, era delivery. Você pode trabalhar assim. Ou você pode ter uma empresa, igual eu tenho hoje, a Sportcar. Ou você pode... Vamos falar assim, igual os meus alunos. Um exemplo que você vai lá fazer o curso comigo. Eu vou perguntar qual é o teu objetivo, qual é o teu foco. Ah, eu quero... Tiago, eu já tenho uma oficina. Ah, eu tenho um Lava Car. Beleza. Então, você vai agregar mais valor no teu negócio. Tá. Ah, eu... Sei lá. Tiago, começar agora e tal. Meu capital é... Meu investimento é baixo. Não tenho muito recurso. O que você vai fazer? Então, você vai pegar... Fala, cara. Então, você trabalha a delivery. Porque eu já fui assim. Então, eu trabalhei. Na época lá com o meu pai. Então, a gente trabalhava atendendo o concessionário. Eu ia na tua casa lá. Fazer uma amassada que um amigo teu lá indicou. Eu ia lá no teu apartamento. Condomínio. Onde fosse. E tanto é que foi indo, foi indo, foi indo. Fui criando mais conhecimento. Investindo. E tal. Daí, passou os seis anos. Cheguei para ele e falei. Cara, eu vou trabalhar para mim e tal. Foi indo assim. Fui trabalhando no final de semana. Foi criando minha carteira de cliente. E aí, foi indo, cara. Os portos foram se abrindo. Sempre fui investindo, se dedicando. Conforme é o que eu falo, né? Para as pessoas. Acho que quando você faz com muita paixão, muito amor e dedicação, você chega num alto nível, né? E tem muito ainda que eu crescer. E todo dia eu falo para todo mundo que essa profissão sempre você vai estar aprendendo. Cada viagem. Eu aprendo com os colegas de trabalho. Então, a gente tem que ter esse reconhecimento que você, cada vez, vai prosperando mais. E daí, até que chegou num ponto que a minha primeira viagem foi em 2015 para a Argentina. Foi convidado por um amigo meu, né? Mas antes disso aí, eu trabalhava delivery. Tiagão, sozinho, tal, free. Fui tendendo os concessionários, isso, aquilo. E nessa época, até antes um pouco, quando eu trabalhava com meu pai, voltando um pouco mais ali, que estou voltando. Sim. Vou te explicar bem certinho. Tá, eu quero isso. Mas deixa eu fazer um parênteses, que eu não sei, tá? Eu nunca precisei desse serviço. Pelo que você está falando, você vai delivery, você viaja, o equipamento, as ferramentas para o serviço devem ser pequenas, devem ser poucas. É, vamos falar assim que as hastes, a maior, a haste é umas barras de ferro lá e tal, que a gente trabalha. É aquela para puxar. Isso, fazer alavanca e tal. É porque eu adoro ver isso no TikTok, para mim é meio prazeroso. É, bom, lá no Instagram, no canal do YouTube tem lá, dá para ver todos esses equipamentos. Mas assim, nesse caso, hoje eu deixo minhas ferramentas lá na Europa, né? A gente tem uma equipe lá, a gente deixa nos stories lá, que é como se fosse um container, né? Sim, sim. Deixa lá, paga um aluguel e beleza, fica tudo por lá. Porque é um empenho ficar carregando, usando ferramentas. Fala lá no aeroporto, deve ser também... Isso, também é bem chato, burocrático. Então tem toda uma gestão, toda uma organização, né? Mas é de um metro, um e vinte, a lâmpada é pequena também. Hoje tem lâmpadas grandes, né? As luminárias que a gente chama também de um metro. Mas não tem nada assim absurdamente grande. Tanto é que a gente tem um case de um e vinte, um e trinta, que já comporta tudo ali. Maravilha. Agora volta lá. Então, e daí nisso, meu pai, ele, na época, eu cuidava da empresa, né? Parte de contabilidade e tal, martelinho, comercial, atendendo você, que era o cliente e tal, e ele viajava. E nisso eu sempre tive vontade. E nunca pude ir, porque um ficava para atender os clientes aqui no Brasil e ele ia. Resumindo, foi, foi, foi. Daí comecei a trabalhar por conta, comecei a trabalhar delivery, atendendo meus clientes aqui. Aí em dois mil e dez, eu comecei a ir para os granizos aqui no Brasil. Que é onde que eu granizo, como todo mundo sabe, como todo mundo que acompanha ou entende um pouco, sabe que é onde está o ouro no negócio. O ouro. O valor maior a você faturar no teu trabalho. E daí foi assim, nessa forma, né? Que aí eu fui em dois mil, em dois mil e dez, dois mil e onze, peguei a primeira parte de uma fábrica, né? Então na Renault teve lá um, não sei se pode citar nomes. Pode, pode. De boa. Então lá na fábrica teve, daí foram contratados vários técnicos lá, enfim. Na época acho que foi uns trezentos. Foi em dois mil e onze, dois mil e treze. Renault? Não, Renault. Não, Renault. Ela teve que arrumar Quid? Porque Quid não merece ser arrumado, né? Não, não, Quid na época nem existia, né? Era dois mil e onze, treze. Eu lembro que lançou o Fluence. Ah, não, esse sim. Fluence sim, agora Quid. Eu tenho um horror a esse carro, você não faz ideia. Ela é bem... Nossa senhora, que lata de sardinha. Acho que é o mesmo material do Submarino que rolou esses dias aí. Mas vai, desculpa, a gente tinha que fazer a piada. Não, mas o carrinho é complicado. E aí foi 2011, 2013, fazendo esse trabalho em montadoras. No caso daí, pegamos lá dez, treze mil carros danificados. Aí, cara, aí peguei... Nossa, peguei paixão, né? Peguei vontade de trabalhar com isso aí. Aí, o único que eu fui alternando, trabalhando e viajando aqui no Brasil, né? O daí... Cara, só que antigamente era engraçado, né? Nessa época, assim, vinha um anúncio na TV, nossa, caiu granizo lá na cidadezinha e tal. Pum, você pegava e ia. Não tinha muito esse lance de Waze, não sei o quê e tal. Hoje tá tudo muito fácil, né? Com uma rede de contato. Aí foi assim. Daí, pro exterior, foi pra Argentina. Minha primeira viagem, 2015. Daí, cara, não fui parando. Aí, 2017, eu fui pro México. Inclusive, teve lá uns contratempos, lá terremoto e tal. Nossa! Quase todo mundo morreu lá e não voltou mais embora. Foi um susto bem grande. E, assim, é uma profissão... Nunca imaginaria. É uma profissão... Acredito que até pelas suas viagens é uma profissão lucrativa. É. Graças a Deus é bem remunerado, né? Então, claro que tudo depende do técnico, né? Se você é um técnico, cara, caprichoso. Se você é um técnico sem entrega, a qualidade, enfim. Aí, sim, tem de tudo nesse mercado, né? E tem bastante mercado lá fora, que nem você? Demais. Demais? Absurdo, sim. Então, pra você ter uma ideia. Agora, na Europa, eu emendei uma temporada praticamente quase em cima da outra. Fiquei quatro meses na Espanha. Aí, só vim pro Brasil, que passaram duas semanas pra Natal e virado com a família. E mais... Já tava com a passagem comprada já pra França daí. Mais quatro meses. Ou seja, resumindo, foi aí oito meses praticamente. Se tem alguém que tá querendo... Nossa, é muito, né? A galera tudo agora perde o emprego, não sei o que. Uber, né? E, às vezes, tem umas pessoas que você nunca imaginaria que, além de ganhar uma grana, pô, vai viajar o mundo. O mundo. E tem, sim, essa demanda. Tem, sim, uma carência. Então, hoje, se alguém aprende... Bom, você dá treinamento, dá curso, né? Se alguém aprende com você, você já passa todo o caminho e a galera já vai. Tudo, exatamente. Não, não que ela vá pra fora, mas, assim, ela vai ter todo o conhecimento. Eu vou passar pra... Falar, mas, cara, você consegue... Um exemplo, você foi lá. Tiago, porra, quero fazer o curso de Martelinho e tal. O cara vem. Então, assim, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem uma estrutura, tanto com o carro, uma estrutura de uma sala só pra treinamento do Martelinho. A gente tem o suporte pós o curso por tempo determinado. Se você olhar o canal do YouTube lá, tem alunos da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa... Acho que não é o curso no mundo inteiro. Não, não, não. Alunos que vêm aqui na empresa, na Sportcar, aprender. Nossa! Tem uns que são gringos mesmo, né? Estrangeiros. E tem uns que a maioria são brasileiros. Mas, assim, que moram nos Estados Unidos, morou na Austrália. Moram lá, na verdade. Moram lá e vêm pra cá pra aprender comigo. Porque conhecem o meu trabalho. Vê que eu trabalhei fora. Então, o cara sabe de onde eu vim, entendeu? Entendi. Ou indicações de amigos meus profissionais na área já. Fala, Thiago, eu não tenho tempo de ensinar meu primo, meu irmão. Cara, eu estou mandando ele aí pra você, beleza? Beleza. Porque a pessoa já sente confiança no meu trabalho. Então, é um curso físico até então? Físico. Físico. Mas você vai ter online? Agora vai ter online. Agora a gente está com o trabalho aí com o Cristiano aí, né? E vamos pra cima. Já está acontecendo as gravações. Que legal. Nas terça-feiras. Todas as terça-feiras, às sete e meia da noite. Você reserva pra gravar. Já pra gravar, pra falar tudo sobre o martelinho. E daí os meus alunos participam ali. Ô, Thiago, e daí tiram dúvida? Estão ali resgatando. Você vem, tem o curso. Tem o suporte pós-curso. Tem, cara, as lives toda terça-feira. O aluno pode me ligar, pode mandar vídeo. Cara, eu passo tudo pra ele. Então, assim, não tem como a pessoa não aprender. Entendeu? Entendi. Não tem como. Não tem. Porque é um método que a gente usa, assim, muito na prática, né? A pessoa vai ouvir e ver e exercer. Eu sempre falo isso. Vai ouvir e ver e exercer. Mas é o que eu passo também. É como se fosse uma comparação igual à academia. Se você não exercer, se você não treinar, cara, você não vai criar massa muscular. Entendi. Eu sempre, não canso de falar isso. Sabe o que eu pensei agora? O aluno dele, o aluno dele, deve chegar assim, compra o curso online, aí ele vai lá, pô, onde eu vou treinar, pega o próprio carro, dá umas macetadas, beleza, vou arrumar. Todo mundo fala isso, todo mundo fala isso. Primeira coisa que veio na minha cabeça. O que você precisa? De um carro amassado e começar o curso? É, exatamente. E é isso, cara. Então, a galera já desde 2011, né? Ministrando o curso, fisicamente e tal. E agora a gente quer... Quer não, agora a gente já vai fazer já online. Projeto já para esse ano. Que legal. Já estamos estudando isso aí, já. Cara, eu puxei meu irmão e tal. A gente já está pesquisando, trabalhando, né? Vendo os caras mais fortes aí do Brasil, no mundo aí, de marketing digital. Aí tive essa oportunidade de conhecer o Cristiano. Então, agora a gente vai fazer acontecer. Vai ficar... Não, vai ser bem legal. Com o Cris, eu confio. Vai dar bem boa. Vai dar bem boa. E quando é? Para quando esse lançamento aí? Como é que é? Quebrando a parede? É só chamar... Quebrando a quarta parede. Já viu o dedo para o... É, então, exatamente isso. Vamos contar aí... Agosto? Agosto? Aí, agosto. Agosto. Tanto é que daí... Ó, final de agosto ou setembro, provavelmente eu já... É, final de agosto, provavelmente eu já tenho que ir para a Europa. Que legal. E tem que ter alguma pré-abilidade para fazer o teu curso ou pode ser um completo leigo? Tipo eu, que eu não sabia nem que ferramenta eu usava. Você diz a pessoa, se ela tem que ter um conhecimento? É, o teu aluno, nada. Não, não necessita. Tanto é que vamos abrir um pouco mais... Não, eu estou querendo fazer... Eu vou fazer esse curso. Vai fazer o curso. É. Só que ele vai me dar de graça. Tô louco. Não, eu pego a cega, Cristiano. Meu amigo há anos... Vai limbala. Eu vou limbala. Mentira, eu compro. Eu gosto. Pô, porque... Que tesão, né, bicho? É, uma profissão que eu... Tem nós aqui se foder de fazer no vídeo, ó. Que merda. Não, não quero mais não. Não quer mais, não quer mais. Quero viajar o mundo, bicho. Vamos viajar o mundo, ganhar grana aí. Casa com a sueca. Olha aí, ó. É bacana. Então, assim, ó. O que eu falo, cara? O martelinho é uma profissão que ela é limpa, que faz bem para a saúde. Você não depende de ninguém. Você não depende de um aluguel. Você não depende de funcionário. Você não tem custo com matéria-prima. Cara, me diz um ponto que é fraco na profissão. Não tem. Você pode... Se você quiser, você pode viajar o mundo. Vai te proporcionar mais conhecimento, cultura. Vai te abrir a tua mente, cara. Você vai expandir. Você vai ter mais conhecimento. Você vai ter mais bagagem. E a tua autoestima, cara. Tudo. Tudo melhor, assim, na pessoa. E o que ela pode... Ela proporciona, assim, você pegar um carro. Bom, para mim, isso é mágico. Não sei, né? Para muitas pessoas, isso não tem valor nenhum. Mas eu vejo, sim, que você pegar um carro destruído. Daqui a pouco, você vê ele perfeito de novo. O cliente vai olhar e fala, cara, não acredito que voltou e tal. Então, isso, para mim, é muito importante, né? Ver o cliente feliz. Na questão do curso, cara, quando... Se você olhar lá no canal do YouTube, tem alunos lá que, porra, Thiago, obrigado, cara, pela oportunidade, mudou minha vida. Agora eu tenho uma profissão, tenho um norte. Eu estava perdido, eu não sabia. Depois de anos, cara, tem pessoas que não sabem o que quer ou não tem um apoio, na verdade. Então, isso, para mim, é muito... Cara, não tem preço. É bem prazeroso. Eu vi no teu Instagram lá, Ferrari, uns carrão. Isso aí, os carros são seus ou os carros que se arrumam? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu tenho uns brinquedos. Você tem? Eu tenho uns brinquedos. Tenho, eu gosto. Tenho. O meu hobby também, eu gosto de comprar, vender, né? Ah, entendi. Eu tenho uns esportivos aí também. Mas quando você vai para fora, você vai para consertar esse tipo de carrão também? É, desde, cara, pego lá desde carro popular até Porsche, Ferrari, tudo, tudo. Tem de tudo. Caramba. Agora mesmo, nesse último trabalho, tinha uns carros mais simples. Tinha de tudo, na verdade. Sempre tem. Mas eu estava lá na Itália mesmo, foi em 2021, na Itália, na Suíça. Então, na Itália lá, eu fiz muita máquina lá, cara. Os Porsche, fui em umas oficinas assim. Não só carros que eu fiz, mas onde eu ia, no estabelecimento, nas oficinas que eu ia, cara, tinha carros lá que assim, eu nunca imaginei que ia haver, entendeu? Tipo, umas Ferraris assim, antigas, Porsche, Bugatti. Então, tem de tudo. Já mexi com tudo já nessa vida. Que irado. E, cara, quando você vai lá, você falou que vai lá temporadas, né? Temporada do Granizo. Isso. Você fica lá, é um negócio que você trabalha, 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 ou tem tempo também de curtir o país? Como é que é o ritmo? Então, vamos lá. O ritmo é porradeira. É porradeira? É porradeira. Eu falo assim, é legal viajar tudo, mas, cara, é casca o negócio. Tem que, é pancada mesmo. Eu sempre falo, agora mesmo, essa última viagem, nós entrávamos lá, era sete e sete. Normalmente é das sete às sete, é onze, onze, doze horas, assim, bem puxado. Porque assim, o foco é, o meu objetivo é o foco, é para você ir para faturar. Entendi. Então, é trabalho. Minha cabeça é 100% isso. Mas dá para tirar uns dias, terminou o trabalho, para a temporada, três, quatro dias, para dar aquela mochilada. Isso, daí eu vou chegar nessa parte aí, daí o que acontece? Daí é esse prazo de horas diário. Um exemplo lá, vai pegar de segunda à sexta, você esquece, não tem, é só descansar o teu corpo, se alimentar bem e trabalhar, senão você não vai aguentar, né? Aí, normalmente, Europa mesmo, lá onde eu sempre mais vou trabalhar, normalmente as oficinas lá não trabalham no sábado. Isso é da cultura deles, né? Mas daí, a empresa grande que eu trabalho lá para eles, que está, tipo, cara, tem DRS, tem Libertad, tem Aral, tem a Dental Wizard, né? Que foi onde eu tenho o meu conhecimento. Enfim, eu trabalho aí para entre as cinco maiores empresas que trabalham nesse ramo, né? E aí sim, aí vai até sábado, uma hora da tarde. Depois disso aí, focando na tua pergunta. Daí eu estou livre, daí é um mochilão. Aí vou, o que eu faço? Tiagão já pega lá os pontos turísticos, já pesquisa ali, vô. E vai dar rolê. É, torre Eiffel lá agora, foi a última passagem que eu tive por lá. Fui várias vezes lá, conheci e tal, Paris. Então, cara, é bem legal. Aí sábado, domingo eu estou livre. Você meio que já respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Quando você vai para lá, você não vai por conta, você trabalha para a empresa. São empresas que, tipo, atuam aqui, que te chamam para você fazer o trabalho. Na verdade é sim, não. Não, é isso que eu não entendi. Eu, as duas. As duas coisas, você vai por conta. Eu posso ir por conta, que é mais arriscado. Cara, é mais arriscado e tal, que aquele que nós temos, tem carro alugado, casa, conta em banco. Então, hoje eu trabalho já para uma empresa que ela já proporciona tudo, já uma facilidade para o técnico. Ah, entendi, entendi. Então, daí, hoje eu optei por isso. Eu optei por ter mais tranquilidade e, cara, ter um suporte maior, vamos dizer assim. Ter uma documentação, né? Então, eu fico tranquilo. Tá, se tem, nessa época de granizo desses países, quando eles puxam os profissionais aqui do Brasil, é quantos mais ou menos que vão? Não tem como, um exemplo assim... É uma ideia, assim. Não, é um ou outro, não, é muitos. É porque sim, na verdade tem várias empresas, citei aqui um exemplo, cinco ali, mas provavelmente deve ter mais, estou dizendo as maiores que eu conheço, né? Eu já trabalhei para, de todas essas, eu trabalhei para as três já. De cinco, eu trabalhei para umas três. Então, assim, depende. Cara, vai muita gente, vai muito brasileiro. Isso que eu queria saber. Vai muito, cara. Eu queria entender a demanda. Eu queria entender a demanda. Você está falando de 300 aí, 200. Vai, vai bastante. Você está falando só a Europa. Ou não, você está falando global. É, é globalzão, globalzão. Globalzão. Mas assim, vamos falar agora mesmo, caiu nos Estados Unidos lá. Vai ter essa temporada lá no mês 4, lá. Teve bastante serviço. Então, pegou, cara, trabalho para o ano inteiro lá. Olha, o ano passado, vamos falar assim, que, cara, quase foi para a história, assim, que você passava o ano inteiro trabalhando na Europa. E eu saí de lá e estava caindo granizo ainda. Então, sim, a demanda é muito grande. Tem muito carro amassado. E como as seguradoras, os clientes e tal, é por seguro, então, cara, é serviço certo. Que irado, cara. Então, é, por mais que tenha muitos técnicos, por mais que tenha muitas pessoas que fazem, nunca vai faltar trabalho. Você já foi para Dubai? Dubai, não. Dubai, não. É que também lá não chove, né? Só de passagem por avião, né? Acho que nem chove lá, é tanto calor que nem chove. Emirates lá. Quando estão fazendo uns negócios de drone para chover, né? Para diminuir o calor. É. Ah, hoje estão evoluindo, né? Algumas coisas da parte da tecnologia. Lá não deve ter granizo. Mas não pode, tem que cair o granizo. Eu ia fazer uma piadinha, mas acho que é meio cedo, né? Tipo, vai ter bastante trabalho lá na Rússia. É, lá não tem. Vai ter bastante coisa para arrumar. Lá vai ter muita neve amassando os caras lá. É o crânio, né? Mas estão os dois, né? Estão os dois. Deus me livre. Piadinha, gente. É, mas muita gente fala assim, porra, Tiago, alegria de 11, 13, 13. Eu falei, cara, mas veja bem. É natural. Mas eu falo, ó, veja bem como é que funciona. Hoje, para você pintar um carro, um carro popular. Não vamos falar um carro importado aí, BMW, Audi, nada. Você vai pintar um carro popular hoje, menos de 10 mil reais um profissional não vai te cobrar. E se você pegar um granizo, vamos falar um granizo, um danificado, uma situação média, você vai cobrar lá 5, 6 mil reais para fazer um preço justo um carro desse. Um granizo não é muito leve nem muito macetado, muito pesado, sabe? Por exemplo, pega um carro sedã que tem o porta-mala, dá mais trabalho. Você vai cobrar lá de 3, 4, 5, 6 mil. É o valor, entendeu? É o valor justo. Sim, não duvido. E quanto tempo leva? Pegou um carro, vamos lá, um sedã que pegou um médio granizo, mas ele está de ponta a ponta macetado, mas não foi feio. Todo amassado. Quanto tempo leva esse serviço? Então, médio, você já me deixou uma informação. Médio, vamos falar assim, que vai ter um, dois dias aí. Um profissional, um técnico profissional trabalhando vai levar um bom, de um a dois dias. Cara, tem técnicos que levam meio período. Tem técnicos que vai mais lento, mais caprichoso, não é mais caprichoso, tem cara que é mais rápido, tem cara que é mais lento. Sim. Mas vamos falar de meio período, vamos falar de 5 horas a 2 dias. 2 dias no máximo. É, no máximo. Média de um dia, vamos falar média. Vamos botar média de um dia. Você quer dizer que um profissional desse pode ganhar 4 pau num dia? Tudá, pode me tirar do contrato social. Você nem tá, cara. É verdade, você me roubou, a minha amante. E detalhe, sem depender de ninguém, sem depender de... Não tem custo com matéria-prima, porque a inflação no Brasil, no mundo inteiro, é muito grande. Sim, você não tem matéria-prima. Que nem... Quando você vai comprar hoje aqui uma água dessa aqui, sei lá, 2 reais. Aí eu volto da Europa, depois de 8 meses, tá valendo 5 reais. Exatamente. Infelizmente é assim. Eu ia comparar com o estúdio de tatuagem, que tem uma grande margem, mas o estúdio de tatuagem ainda tem matéria-prima, tem um giro de... É pouco, mas tem. O teu não. É comprar a ferramenta lá e acabou, bicho. Não tem nada, nada, nada. É só o teu conhecimento, o teu trabalho. Por isso que eu acho o negócio que é estigante, ela é prazerosa, entendeu? Eu adorei já, nem vi fazer, eu já tô adorando. O curso vai ser quanto tempo? Quantas horas? Você diz o online. O online a gente tá estruturando. Não sabe ainda. A gente vai pegar valores, vamos pegar carga horária. A gente tá estudando muito esses detalhes aí. Então é até por isso que eu vou ter uma reunião com o Cristiano aí, pra gente alinhar bem esses detalhezinhos aí. Porque agora a gente tá preocupado com o que vai falar, tudo, o que vai implementar. Então a gente tem as aulas gravadas, enfim. Mas agora esses detalhes ainda a gente... E o presencial que você dá hoje? O presencial tem desde... Quanto que tá lá, Filipão? Desde 5 mil a... De 2 a 5 mil. É que depende da carga horária. Isso. 130 horas. Ah, é grandinho. É, tem de 130 horas. Então hoje a gente tá implementando assim, ó. Tem esse curso de 130 horas. Que daí, um exemplo, você vem fazer o curso. Você pode vir ali a hora que você quiser. Você pode... Daí a gente pega a tua assinatura, tá todo em uma organização. Tem um cronograma do que você vai aprender. Tudo certinho. Diariamente a gente vai passando a listagem do que você já foi executando, fazendo e tal. Tem uma dúvida ou não. Beleza. E vai tocando pra frente. Tem um treinamento... Daí vai... Começa na bancada pra você entender o que que é uma lata. Se ela é macia ou não. Alumina, isso, aquilo, tal. Ferramenta, posição, leitura do massado, luminária. Aí depois o treinamento no carro e assim por diante. Aí vai. Aí vai. E aí já começa. E isso depois, algumas, a maioria das vezes, agora, 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 né? O foco da empresa também é recrutar os melhores alunos e pra trabalhar com a gente também. A gente já tá formando uma equipe. Natural, natural. É, isso aí, como você... Não é todos. Sim, mas quando você pega... Não é todos porque não, porra... Você descobre que tem um talentinho ali e você já... Isso. Hoje eu viso muito assim, pessoas de perfil. Cara correto, né? Caráter ali e tal. Dedicado. Dedicado, enfim. Não, isso é importante. Tá, a gente falou muito do mercado internacional. Como é que é o mercado assim? Pra começar. Eu fui lá, fiz teu curso. Como é que começo? Qual o melhor caminho? Eu sei que você vai acabar respondendo algo que tá dentro do teu curso. Mas eu, por exemplo, comparei o teu curso sabendo como são os primeiros passos, entendeu? E quanto tempo eu consigo ganhar grana? Resumindo. Isso é muito... Agora eu vou te devolver uma pergunta. Pode perguntar. Muitas pessoas... Interessante. Muito legal a tua pergunta. Mas assim, quanto tempo você vai se dedicar após o curso? Eu vou me dar um exemplo. Não tenho... Pode. Fiquei desempregado. Investi no teu curso. Tô com sangue no olho. Só tenho isso na minha vida. Eu preciso fazer... Cara, tem alunos meus assim, pequenos e médios amassados. Que vamos falar ali, dois meses. Ele já tava conseguindo trabalhar já e tirar uma grana dele. Ah, três mil, quatro mil, cinco mil por mês. Tá. Isso depende muito, tá? Depende muito. Já teve alunos meus, já com seis meses, já foi viajar pra fora do país. Coisa que eu falo, cara, o cara é sangue no olho. Mas assim, é raro. Eu sei que depende... É raro. É raro. É raro. Na média. Tanto é que eu aconselho. Eu falo, ó pessoal, isso tem que cuidar. Pega uma base, aprenda bem pra depois você ir. É, pra não se queimar, né? Pra não se queimar. Ou, pô, chegar lá e não se frustrar, entendeu? Então eu mando a real mesmo pra galera. É assim que funciona. É igual você chegou lá no treinamento, vai tirar a carteira lá de habilitação, beleza. Você pegou um quid, vamos falar aí, três cilindros, o carro tem, sei lá, 70 HP. Aí daqui a pouco, sei lá, você acha que já é piloto, daqui a um mês os caras vão te largar lá um... Porra, uma M3 na mão lá de 500 cavalos. É. Então tem que ponderar, né? Entendi. Então sempre eu dou essa... Não, e se o cara fez a besteira também, já pensou se o cara pega uma... É responsabilidade. É rare e é responsável. Pegar da mãozica. É um Porsche o negócio. Que queira que não, a gente trabalhe com o bem, né? Uma paixão da pessoa, né? O homem, cara... É, às vezes ele cuida mais do carro dele que da mulher. Natural. Eu não, eu prefiro a mulher, caguei o carro. Sim, sim, sim. Eu também. Eu gosto de carro, mas eu também. Eu nem gosto de carro, cara. Eu não ligo pra carro, cara. Me levando, me trazendo, tendo o ar-condicionado, a direção hidráulica pra mim, ó. Já é o suficiente. E no Brasil também tem um mercado legal. Ou depende de chuva. No Brasil tem, tem. Por incrível que pareça, passou uma reportagem no jornal, daí eu já não sei, né? Mas ele disse que na Argentina é o lugar que mais cai granizo no mundo. Ah, é? Eu não sabia disso. Caramba! Mas assim, no Brasil tem. Tem, cai bastante granizo, assim. Bom, o mundo inteiro tem carro. Onde tem carro, tem mercado. E aí dá pra... É, que eu sei nordeste lá, né? Lá é muito, tipo, é muito, muito calor e você não vê pouca chuva. Então lá eu ouvi falar que não tem muito, mas enfim... É engraçado a galera não se ligar numas oportunidades. A primeira coisa que faz é, pô, perdi o emprego, vou pro Uber ou não sei o que, sei lá, vou quero... Uns anos atrás, eu quase fiz esse curso, isso é real, mas é uns 10 anos atrás. Era um curso, um amigo meu me falou, que era pra tirar container de navio. Você pilota aquele bagulho pra tirar container de navio. Aquelas coisas pra tirar container? Sim, sim. É aquela... Que ele puxa e vai organizando, né? Vai organizando, você tira pra botar no cais, pra botar no cais. Aquilo ali, aqui no Brasil, o cara ganhava em torno de 50 pau por mês. Nossa! De largada. Legal, hein? E aí tava abrindo um mercado em Dubai. Dubai, meu milhão dos árabes, eu não sei se é bem em Dubai, mas eu acho que é Dubai. Assim, cara, pagava tipo 150 mil dólares, assim, e tava muito o mercado na época. E o curso era acessível, tipo, o teu. Eu quase fiz esse curso, eu não fiz, porque eu não mirei fazer aqui, eu mirei fazer em Dubai. Aí meus filhos eram pequenos, não sei o que, eu falei, não, deixa quieto. Eu não fui porque não era o momento, sei lá, de eu embarcar, ficar meses fora do país e tudo mais. Mas é engraçado que tem oportunidade, a galera não enxerga, né? Exatamente. Eu jamais imaginaria, jamais imaginaria que Martelinho daria esse hype, esse estilo de vida viajando pro mundo inteiro, ganhando uma puta grana, tendo, cara, essa liberdade geográfica. Mesmo que você não vá pro mundo inteiro, no Brasil... A gente usa essa palavra, liberdade geográfica. Liberdade geográfica. Liberdade financeira, você faz o teu salário. Você faz o teu salário. Você faz a tua vida, a tua vida é... Então, deve ser super divertido, desarmar seus carros. É, muito tópico. E assim, uma coisa que você falou ali, até tava concentrado aqui, mas eu perdi um pouco a linha do racino. Mas é que assim, o perfil da pessoa que é mais da internet, assim e tal, ele não se liga muito em carro, né? Mas igual você falou, que tem muitas pessoas, por mais que é uma profissão já que tenha muitos anos, não se liga nisso aí. Ah. E igual você falou, cara, é um curso, um exemplo ali. Vamos falar o de 130 horas, acho que é o maior investimento, é 5 mil, não me lembro ali. É difícil falar de valor, o que agora tem que querer. Não, tudo bem. Mas enfim, que seja 5, 6 mil reais. Cara, vamos falar dois granizos, você já pagou o curso, o resto da tua vida inteira, é só lucro. Não, sim, natural. Entendeu? Então assim, e é isso que você fala, às vezes as pessoas sofrem a vida inteira, às vezes lá de CLT, não gosta da profissão, cara, e não prospera, não vai para frente, parece que tem medo. Então eu falo, cara, o mundo é dominado por pessoas que, cara, tem coragem, arrisca, entendeu? Porque senão não vai, cara. Não, vamos lá, saí da empresa, peguei a rescisão para ser Uber, você compra um carro minimamente de 50 a 60 pau. Exatamente. Senão você nem entra no Uber. Ou o aluguel todo mês que é uma paulada. O aluguel que é por semana, por mês já dá quase o investimento. Isso. Então é muito mais inteligente buscar essas alternativas. Então. Que eu, bora, jamais, cara, achei muito maluco, porque eu jamais tinha essa noção. Na minha cabeça eu não passaria nunca. É engraçado que a gente fica muito na bolha e não vê o radar, né? É. Você não está ligado no que está acontecendo. O Flávio Augusto mesmo, né? Quando ele foi morar nos Estados Unidos. Eu gosto de seguir ele. Pô, o cara estava lá levando, ele achou que futebol, futebol, o nosso futebol lá não era nada, levava de motorista os filhos, porque ele já estava milionário, não fazia porra nenhuma. Aí ele se ligou e falou, porra, tem mercado de futebol aqui. Foi lá e comprou um time de futebol, investiu e ganhou mais fortuna. Ele falou, está ligado, é prestar atenção. Não foi para o óbvio. Porque o óbvio é o qual que é o cara? Pegar o que está milionário, investir no mercado financeiro, investir em imóveis. Isso é o óbvio. Não que seja ruim, mas é o óbvio. É o comum, né? É o comum. Desconhecido. É. Se a pessoa está mais ligada no... Ela vai no desconhecido, onde é que a concorrência é menor. Exatamente. E vocês vão... Eu acho que vocês vão fazer um bom... Conheço bem o trabalho do Cristiano. Vocês vão fazer um bom trabalho de isso chegar nas pessoas, né? Essa informação chegar nas pessoas. Esse tipo de conhecimento... Você fala, cara, não, você tem opções boas, né? É, eu sempre falei para o Cristiano ali, cara, eu falei... Isso é um sonho meu, né? Que eu estou realizando, o meu, meu irmão. Então, ele sempre esteve junto aí, fico firme e me apoiando. Cara, minha equipe também na minha empresa é muito boa. Todos qualificados. Cheguei num nível, assim, que hoje eu posso viajar para o exterior. E o meu sonho era ter pessoas de confiança e bem treinada para que a minha empresa rodasse sem eu instalar. Sim. Isso não é fácil, cara. Não. Isso é... Isso é muito difícil. Poucas pessoas que fazem isso. E... Então, eu vejo assim, eu falei para ele, falei, cara, agora eu preciso rodar o digital. Eu vejo que... É, porque aí você alcança. Eu já estou no nível que eu falo, divulgo, ali. A gente sempre gosta de estar falando em público ali e tal, explicando. Então, eu falei, cara, essa é a ferramenta. Agora é para arrebentar mesmo. E vai arrebentar, com certeza. Acho que eu vou ser seu aluno, viu, bicho? É. Cara, brigadão, Thiago. Adorei o nosso papo. Foi muito legal. Eu vou te seguir no YouTube, que eu quero ver essa parada de mais de perto. Toda terça também. É. Porque o negócio, eu gosto muito de trabalho manual. E eu curto muito trabalho manual. Muito. Assim, se um dia eu ficar muito tranquilo, eu sou daqueles caras que se aposentar, vou ter aquelas garagens, igual o americano. Um monte de ferramentas, eu vou ficar fazendo móveis, eu curto pra caramba. O Cris me conhece, sabe? Essa mesma foi o que eu fiz, por exemplo. Pô, que legal. Não está linda, mas foi o que eu fiz. Não, mas cenográfica, né? Cor perfeita. Então, se eu gosto muito de trabalho manual e, pô, sabendo que, às vezes não custa nada eu fazer um curso desse com você, faço esse curso, tenho conhecimento, posso não usar. Uso no carro de um amigo, sei lá, qualquer coisa, só para não perder a prática. Mas, cara, eu não sei o que pode ser o dia de amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E com essa IA aí que o bicho está pegando, daqui 2, 3 anos nós estamos ferrados. É bom fazer trabalho manual mesmo e plantar chuchu. Então, assim, eu vou, eu muito me interessei. Pô, você curtiu e espere, agosto, hein? Agosto. Eu não sei que dia a gente está soltando esse episódio, está fazendo gravado, mas fica ligado. Agosto, eu enchei o saco do Cris. Agosto, o negócio tem que já rodar, já. É isso aí. Cara, valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. E vocês que estão acompanhando aí, podem nos seguir lá. Está tudo aí na descrição. Toda a descrição lá, tudo certinho. E será um prazer passar cada vez mais o meu conhecimento. E, cara, você está em casa, vai lá conhecer a empresa, tomar um café, que você é bem-vindo. Lá onde é que é? Na Vestifalem 1549, no Rebouças. Ah, meu caminho para ir para casa. É, uma loja laranjada, com vidro preto, dois andares bem grandes, assim, alta. Não tenho como não enxergar. Ah, vou lá, vou lá. Vou te visitar. Uma quadra antes da Porsche. Sei. Lá de esquerda também. Top, eu vou lá te visitar. Galera, é isso aí. Gostou do papo? Esse é o tipo de papo que tem que ser bastante compartilhado aí para alguém que está buscando novos ares, uma nova profissão, está querendo... Pô, tem uma galera que quer ter estilo de vida nômade, né? Aí, pensa só no nômade digital, você tem um outro trabalho aí que é bem bacana, prazeroso, divertido e se se preparar, você vai ficar grandão. Então, até o próximo. Não se esquece aí daquele like que o algoritmo entende que está bacana, espalha mais a palavra e essa palavra aqui é boa de ser espalhada. Até mais, até o próximo. Tchau. Até mais.